Fala rapaziada do canal Wish, galera que acompanha aí o nosso trabalho já há maior tempão, né? Vocês estão ligados aí que deve ter o quê? Mais ou menos um mês, né galera? Que a gente não tem quase postado vídeo um atrás do outro, dois por semana, como a gente já estava postando. Então assim, hoje a gente veio aqui pra explicar pra vocês um pouquinho dessa parada aí, foram, acho que um mês praticamente, né? Quase, quatro semanas aí, que a gente não tem postado os vídeos com a periodicidade do canal. E aí o maracujá acho que é o melhor cara pra explicar aí um pouquinho o que rolou aí pra gente dessa paradinha aí. O que rolou, maracujá? Na verdade é que eu peguei uma infecção bacteriana e o nome parece ser uma coisa boba, mas não. Fiquei 14 dias internado no hospital, saí há pouco, só que eu ainda tenho que ficar 7 dias de repouso aqui. Eu ainda tô com curativo aqui e tenho que ficar tratando. Dá pra ver? Tá vendo? Estou com pontos e um dreno ainda e só tiro no dia 29. Então, por causa da minha ausência, a galera parou também esse tempo. A gente agora tá se organizando pra voltar a gravar os vídeos pra vocês que gostam tanto da gente, recebem tanto carinho dos fãs. Primeiro, muito obrigado a todos os fãs que mandaram mensagem pra mim, me desejando melhores. E agora nós vamos voltar pra fazer vocês virem novamente. Obrigado, galera. É isso aí. Até o final do ano, a gente vai postar aqui uns testemunhais do canal Ist. Cada um vai falar um pouco da história, de como entrou no canal, como é que começou na vida de humor, de ator, de teatro. Enfim, como é que a gente se conheceu. Vocês conheceram um pouquinho mais da gente, né? E a gente vai começar a fazer esses testemunhais pra colocar até o final do ano. Aí já em 2019, a gente volta aí já com os vídeos normais, como a gente tá fazendo. Dois vídeos por semana, de repente vai voltar até com alguns personagens aí, né, Isaú? O que a gente tá querendo, pensando aí? Isso aí, os personagens novos que a gente tá criando. Vai voltar personagens antigos, como a Catelyn, a... Shoyane. Shoyane. A Charleira a gente vai ver ainda, não sabe. A gente também quer fazer um personagem... Como é que é o nome dele? É, uma mulher pra tu, cara. Uma mulher aí? É, sério, vai ser negresca, entendeu? Se é o minho do craque. Se é o minho! A história é que a Selminha, ela namorou com um jogador de futebol múltiplo. E ela é craque. Cara, não é gostoso. Eu acho que vai ficar bom, só vai ter que tirar a barra. Sério, vai ter que tirar a barra. A gente vai ter que tirar. Mas depois coloca de novo. É, só a gente cola. A gente cola, só. Será que o Salminha vai cair da conta? Será que o Salminha vai cair da conta? Será que o Salminha vai cair da conta? Será que eu vou tirar a barra? Vai lá, tá bom. Então é isso, rapaziada. A gente tá de volta. Por enquanto, fica aí com as testemunhas da gente. Explicando um pouquinho da nossa história dentro do canal. Da nossa vida aí de artista, enfim. E já acompanha a gente aí no canal a partir do ano que vem. E se você, gente, não segue a gente nas redes sociais, é muito importante, gente, a partir de agora que você siga, ó, cada um de nós nas nossas redes sociais. Tá aqui o Instagram, aqui embaixo, cada um. Segue lá pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando. E também tem o Instagram do canal Isto. Fala do seu Instagram, Léo. Arroba Léo Humilde. Léo Humilde. Simples. O meu é Alan Ribeiro Oficial. Tudo junto. Alan Ribeiro Oficial. Com dois olhos mesmo. E o meu é arroba Cesar Conzei Maracujá. Só seguir lá no Instagram. O meu é arroba Isaú Júnior. I-S-A-U Júnior. Segue lá no Instagram. Tem várias palavras maneiras. Tô contando vários bagulhos. Bagulho cultural, bagulho... Homem das cabelhas. Também tem Instagram do canal Isto, que é arroba Canal Isto Oficial. Exatamente. Lá você vai poder ficar sabendo todas as novidades que vai ter no canal. Baixo do. Exatamente. O pessoal agora tá no Instagram direto aí, né? Que o Léo não vai te mostrar por isso, né, Léo? É só ele. Salário. É só ele ver o Wi-Fi, moleque. Ele faz histórias até pra mãe dele. Ano passado a gente conquistou um milhão. E esse ano a gente conquistou quase um milhão e meio de inscritos. Então, cara, pro ano que vem... O próximo ano... Dois anos... A gente tem uma meta. Aí a gente tem que atingir a meta. E o só melhor... É dobrar a meta. É... Não é isso? Tipo... E quando dobrar a meta, a gente diminui a meta de novo. Exatamente. Então, ó... Muito obrigado pra você que acompanha a gente esse ano. Desculpa aí esse finalzinho de ano aí. Mas, cara, foi por um motivo, né? Pô, eu não entendi. Eu preciso dizer aqui nessa palavra. E aí, ó... Ano que vem a gente tá de volta de moça total. Demorou? Um grande beijo pra vocês. Valeu, galera. Que acompanha a gente, ó... Desde o início. Tamo junto, minha amor. É nóis. Valeu, galera. Se inscreve no canal, assina o canal, aliás. E também, meu irmão, vai lá no sininho e badala. Badala o sininho. Não esquece. Canal isso. Badala o sininho. Agora vamos terminar com a risada de Zao. AAAAAAAH! A gente faz coração assim. A gente faz coração assim. A gente faz coração assim, cara. Coração assim. Eu faço um... Eu faço um... Eu faço assim. Parece que tá um... O coração assim é bonitinho, cara. Eu gosto de palhaço. Não, mas isso aqui não pode é aquele da Mekda, hein? É esse coração assim. É um coração... E aí, cara... Ué. Não tem isso aqui, né? Não tem isso aqui.